Música Pare na força da batida, sai muita fumaça Força da batida, sai muita fumaça Música 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 Flopped into the water Música 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 Plane sank, lost power during a turn And couldn't straighten up in time To avoid his Plane sank, lost power during a time Plane sank, lost power during a time Plane sank, lost power during a time The figure Musik is going to disappear from us Now she's still on that far side Keep an eye on Jane Hangin' down Keep an eye on Charlie Watch this Jane wicker Sitting on top of the world Hanging on Charlie Oh no Get away Get away Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. . . . Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Legenda Adriana Zanotto